Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, olha que imagem linda da barragem Kixeré no rio Jaguaribe no Ceará, começou a transbordar e a população feliz feito uma banho, vocês que nos visitem ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Tchau 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 Tchau